Passa a mandinga pra você Camara que faz aqui Camara que vem fazer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Ei, em nome da capoeira Respeite seu irmão Em nome da capoeira Respeite seu irmão Camara entra na roda Mas com a grande atenção Camara entra na roda Mas com a grande atenção Camara que faz aqui Camara que vem fazer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Na roda da república Camara pode jogar Na roda da república Camara pode jogar Primeiro peça licença Que é pra não se machucar Primeiro peça licença Que é pra não se machucar Camara que faz aqui Camara que vem fazer Camara que vem fazer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Seu nome do mestre é Ananias Camara vou lhe falar Nome do mestre é Ananias Camara vou lhe falar Ele aprendeu na Bahia Vim aqui pra te ensinar Ele aprendeu na Bahia Vim aqui pra te ensinar Camara que faz aqui Camara que vem fazer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer O mestre tá te chamando Camara vai atender O mestre tá te chamando Camara vai atender O mestre é mandingueiro Passa a mandinga pra você O mestre é mandingueiro Passa a mandinga pra você É isso aí, mestre Ananias Eu, a doerra Paulo Lima Guazamuja Fazer uma pequena homenagem Ao senhor por tantos anos de janela Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Em nome da capoeira Respeite seu irmão Em nome da capoeira Respeite seu irmão Camara entra na roda Mas com a grande atenção Camara entra na roda Mas com a grande atenção Camara que faz aqui Camara que vem fazer Camara que faz aqui Camara que vem fazer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Eu vim chão da capoeira Vim aqui te conhecer Vim aqui te conhecer Vim aqui te conhecer Vim aqui te conhecer